Caros presentes, bom dia, esta é a última conferência de imprensa do Comitê Organizador do Torneio Nacional de Futebol Feminino, Willa 2022, com perspectiva de dar um seguimento para o Guilherme. Faltam 24 horas para o último jogo, que é o jogo da final, entre duas seleções provinciais, que é a seleção de Luanda e a seleção de Banguela. O jogo decorrerá aqui no estádio Ferrovia e este jogo vai ter início às 15 horas, está marcado para as 15 horas entre as duas equipas. Seleções estas que debateram todas as fases e conseguiram por mérito chegar até a final. Eu estou ladeado aqui do meu lado esquerdo com a treinadora da seleção de Luanda e do outro lado tenho o selecionador da seleção de Banguela. Bom, amanhã vamos fazer o jogo da final com a equipa de Banguela. Vamos fazer um bom jogo para agradar todas as suas saírem de suas casas para vir fazer o jogo. Acredito que um dos nossos objetivos é vencer a prova. Mas temos que pôr na cabeça também que Banguela é uma equipa muito forte e vamos entrar com o máximo respeito para fazermos uma boa prova. Primeiro, queria dar os meus parabéns por essa oportunidade que deram os fazedores do futebol feminino. Então, parabéns. Eu queria dar os meus parabéns e, principalmente, a equipa do Cunene, que para mim foi a equipa que mais se destacou e para mim foi a revelação deste campeonato. Acerca do nível, as equipas melhoraram muito durante esse tempo todo. Por isso que eu disse com a equipa do Cunene, vimos também a equipa do Isch que, conosco, perdeu 1-0. A equipa de Banguela também está a jogar muito bem e também dar os meus parabéns à equipa da Willa. Também é uma equipa muito boa. Eu queria dar os meus parabéns à organização. Apesar que não foi de 1 a 10, há sempre algumas falhas, porque as coisas não correm conforme nós queremos. Acredito que os próximos anos, com as falhas que tivemos este ano, os próximos anos vão melhorar. Vemos para este campeonato disputar. O campeonato está num ritmo competitivo muito alto. Amanhã teremos um grande jogo e um jogo de muito percalço, muito cuidado para que possamos contornar a equipe adversária. respeito ao respeito à equipe de Luanda, como equipe bem dotada tecnicamente, fisicamente e taticamente, pelos trabalhos da técnica lutona, do veloz, etc. Vamos para este jogo de cabeça erguida, saber defender o adversário, para que consigamos sair também de cabeça erguida. Estamos a fazer algum trabalho de recuperação, sabendo que nós viemos aqui, estamos, não digo, não temos lá as condições, porque elas estariam a fazer banhos de imersão, infravermelho, não temos este apoio, não temos este aparelho, mas estamos a fazer, como se tem dito na gíria, da estupro-coração. Estamos a tratá-la e temos duas atletas já recuperadas que poderão atuar no jogo da manhã, na final. Eu acho que o povo de Benguela espera um jogo bem difícil, não fácil, um jogo duro, porque sabemos que a equipe de Luanda é uma equipe forte, conforme eu venho a dizer, não é uma equipe franca. Então, não podemos esperar só que a equipe de Benguela vai vencer o jogo, ou que vai perder. Nós vamos competir, vamos disputar e a verdade desportiva adirá. Ou então, ganha quem te ver do lado da sorte, ou quem te ver do lado de Deus. Em nome da Federação Angolana de Futebol, agradecer o governo da UILA, a Polícia Nacional, esta brilhante parceria que existe com o nosso filiar, a APF da UILA, na pessoa do Sr. Antônio, Presidente da APF. Agradecer o apoio incondicional da Cruz Vermelha, do INEMA, da Direção Provincial do Desporto, no Soutor do Governo da Provincia da UILA, e aproveito o momento para apelar à presença de todos, amanhã, às 15 horas, para verem a final, porque as entradas são grandes. O nosso muito obrigado, até o dia de amanhã, para a final do Torneio Nacional de Futebol Feminino, entre a seleção da província de Benguela e de Luan. Muito obrigado. Obrigado.